E antes de todo o sucesso, o Ryan Reynolds teve que tirar dinheiro do próprio bolso pra fazer o primeiro Deadpool dar certo. Vamos fazer o fracassatona reverso hoje. O sucesso atona, Deadpool. Segura aí. Olá, sociedade de consumo pop. Estamos de volta. Esse é o Mais Uma Coisa no canal 4 Coisas. Sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil. Muito obrigado por clicar nesse vídeo e dedicar esses minutinhos aqui comigo. Não esquece de interagir com o canal, que é muito importante pra você continuar recebendo notificações aqui do 4 Coisas, 3 vídeos por dia, 7 dias por semana. Bora lá falar de Deadpool. A gente sabe que o primeiro Deadpool foi complicado. Porque era um personagem que já tinha aparecido antes, no Wolverine Origins, e não tinha agradado nem um pouco. Fizeram uma versão mais hardcore do personagem, tentando ser um pouco mais brutal. Mas ficou uma porcaria, ninguém gostou. Tiraram completamente do lado cômico, o lado divertido do Deadpool. E o próprio Ryan Reynolds interpretou o personagem. E ele queria uma nova chance. Ele queria fazer o Deadpool como ele achava que deveria ter sido feito. Que as decisões de Wolverine Origins foram ruins, foram equivocadas. Não trouxeram a verdade pra esse personagem. Aí, ele começou a tentar fazer acontecer o novo Deadpool. E a Fox, muito a contra gosto, muito com um pé, dois pés atrás, achou aquilo muito estranho. Peraí, é um filme de quadrinhos? Rated R pra adultos? Será que isso vai funcionar? Estranho. Quis ver a ideia do Ryan Reynolds. É, primeiro tem que ver aí o que você está pensando pra gente poder investir nesse filme. Faz aí um teste de câmera. Parecido com esse que o Quarteto Fantástico, o Primeiros Passos, exibiu na Comic Con. Faz um teste de câmera aí do Deadpool. Pra gente ver como é que vai funcionar. Pra gente ver qual é o estilo. Porque aí, a gente decide. E começaram a bolar esse vídeo demonstrativo da ideia que ele tinha pra Deadpool. A Fox viu o vídeo e, mesmo assim, ficou com medo. Ficou com medo, falou, não, isso não vai dar certo. Quadrinha pra criança. Esse filme aí vai ser rated R, as crianças não vão poder assistir. E não vai dar lucro. A gente sabe que o Deadpool não é um personagem que funcionou. E a gente tá tendo alguns prejuízos aí, recentemente, com essas franquias da Marvel. Tá, Electra. Demolidor também. Os próprios X-Men não tão assim também. Pô. Sei não. E aí o Ryan Reynolds faz uma parada. Que depois ele vai admitir. Ele vaza esse vídeo. Ele vaza esse vídeo. Ou ele é o mandante do vazamento desse vídeo. Tipo assim, ele deixa ali o... A nuvem dele aberta e fala assim, ó, esqueci de botar a senha. E passa pra alguém. Né? Aí o drive dele ficou aberto sem senha. Aí vazou. Caiu na net. Galera ficou maluca. Porque finalmente aquele era o Deadpool. Os fãs imediatamente reconheceram o Deadpool na tela. E começaram a pressionar online. Começaram a pressionar e demonstrar que tinha gente interessada em assistir esse filme. Com esse movimento, bem antes do Snyder Cut, O Ryan Reynolds consegue convencer a Fox a fazer o filme Deadpool. E ao mesmo tempo foram cortando o orçamento. O filme ia custar 75 milhões de dólares. Só. Tinham 75 milhões. De tanto medo que os caras tinham, cortaram pra 60. De 60 foi pra 58. Que hoje é o orçamento oficial divulgado de Deadpool 1. 58 milhões. Você vai ver daqui a pouco quanto esse filme vai fazer nas bilheterias. Aqui vem a parte mais engraçada. Que o Ryan Reynolds recebeu 100 mil dólares pra fazer o primeiro Deadpool. O que pra ele, pro ator do calibre dele, Já era uma grana muito baixa, muito abaixo do que ele esperava. Mas, como ele tinha muita confiança que o filme ia funcionar, Ele aceitou. 100 mil conto. Sabe o que ele fez com o dinheiro? Botou de volta no filme. Ele contratou os roteiristas de Deadpool 1. Contratou os roteiristas para estarem presentes nas filmagens. Pra que se precisasse reescrever pra fazer reshoot, Saísse na hora. O roteirista olhou e falou assim, Não, melhor dizer isso aqui. Trocava na hora, eles refaziam na hora, refilmavam na hora. Pra não perder tempo com mais dias de filmagem. Então o cara pegou 100 mil conto, Deu na mão dos roteiristas e falou assim, Quero vocês todos os dias de filmagem. E foram os roteiristas e fizeram esse movimento, O que acabou barateando o custo do filme no final. Mas o Brian Reynolds saiu sem nada de Deadpool. Sem nada. Não sabemos se ele tinha alguma participação nos lucros, É provável que sim. Hoje em dia é muito difícil um protagonista não ter esse tipo de negociação. De ter uma porcentagem de 1, 2, 3, 7% da bilheteria. Se ele tinha isso, pode ficar descansado, pode ficar tranquilo o seu Brian Reynolds. Porque o filme Deadpool primeiro deu mais de 700 milhões de dólares. Um filme que ele teria recebido 100 mil pra fazer. 700 milhões de dólares fora todos os licenciamentos, fora televisão, fora streaming, fora venda de mídia física, que ainda era muito forte na época. Então, filme, sucesso. Provou que ele tava certo o tempo todo. Provou que funcionaria um super-herói rated R no cinema. O filme foi aclamado. Rendeu uma continuação. E com o fim da Fox, ainda rendeu uma continuação em outro estúdio. Que agora tá em cartaz. Que é o Deadpool e Wolverine. Que tá chegando aos 700 milhões de dólares. Já ultrapassou 600. Vai chegar aos mesmos 700 milhões de dólares. Que fez o primeiro Deadpool em uma semana. Uma semana em cartaz. Fez quase o que o outro Deadpool fez em toda sua história. Nas bilheterias. E vai ultrapassar o segundo também. E hoje é um dos maiores sucessos do cinema mundial de todos os tempos. É a maior abertura do filme rated R. Tá entre as 10 primeiras aberturas de um filme de super-herói. E vai ser um recorde de bilheteria. Então, você vê que o cara, lá do início, teve essa visão. Forçou a barra. Pagou pra ver, literalmente. Recebeu nada. Porque ele sabia que ali tinha ouro. Que ali tinha sucesso. E ele vai levar esse personagem no coração esse tempo todo. E no final, vai trazer até o Hugh Jackman de volta. Porque é um personagem com muito apelo. É um personagem que funciona na tela. É um personagem que funciona com os fãs dele. E tá aí o resultado. De lutar. Por algo que você. Acredita. E é isso aí que eu queria conversar com vocês. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Daqui a pouco eu tô de volta com mais assunto da cultura pop. E depois da vinheta vão aparecer opções do canal. Pra você clicar. E ficar mais um pouquinho comigo. Até mais. Até breve. Até já. Tchau. E aí